É o meu filho! Ronaldo! Mel! É! Alô, rapinha na batera! Balança, São Paulo! Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Tenho um beijo e sempre o corpo tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô no arrependo porque não falei no seu As frases de amor que não falei no nosso governador Sentimento proibido, até parece possível Quer saber? Eu necessito ter de volta o meu calor Sua boca é minha Tô no arrependo tão sozinha Sua boca é minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Boca minha Se a garota vir pro São Paulo Toma! Não para não, meu batera Que é agora que o dia começou a raiar Eu disse, ah, meu coração se abaixa Eu disse, ah, meu coração se abaixa Na toquecada, no teu rebolado Eu vou te abozi Na hora que Deus já te calameirá Pra estar na minha casa eu vou te dar o seu leitado Pra estar na minha casa eu vou te dar o seu leitado Toma, 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 toma Dentro do seu leitado Vai, 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 vai Toma, toma, toma Vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Alô, Pedrinho Quero balanço Quero balanço Amor, Pedrinho Amor, Pedrinho E deu, que deu, que deu, que deu, que deu É pra bater no paredão Vai, vai É pra bater Joga a mãozinha pra cima e faz barulho São Paulo Se ferrou Se apaixonou Um, dois, três Diz que eu sou seu passatempo Passarinho 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 Pega pra cima, essa planilha chegou Galera da Pus, saúde, um beijo grande Água mineral, serra grande Pra quem era só esqueminha Um lanço de fim de semana Galera porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama, me ama Escolhe das suas amigas Elas só querem Só querem me amar no sigilo Galera da droga na noite Simplificou Me senta por aí E se ferrou Tu se apaixonou Mário Um beijo, Mário Diz que eu sou seu passatempo Passatempo Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a língua Agora doido Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a mão Que vou passar a vida Que vou passar a vida Eu disse que pra quem era só esqueminha Me ama Um lanço de fim de semana Por quê? Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama Me ama, me ama Escolhe das suas amigas E tá aqui o Nico Só querem me amar no sigilo Quando eu tô atrapalhando a noite De parra pra dor Galera da frente E a última pessoa do garoto A vipi lá atrás Levanta, levanta Nós estamos ao vivo Levanta Então diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão Galera é essa, David? Mas diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Ai Eu passo a mão Vai, Ara, vai Toma, Paulistas Eu vou passar a vida toda Toda Eu vou passar a vida toda Aú Garota, vim pro São Paulo Boa ou não? Meu Ei Sucesso do moleque é sangue, boa lupa, eu se ampanho Essa menina é puro talento Descendo e joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo, vai Essa menina é boa Ô, Jaque, joga a mãozinha pro balão Tira o pé do show Ela gosta de bailar no bailão Joga pra cima, joga pra cima, vai, vai Mulher gostosa no beat, ela encostou na bola no pique, Anitta Escuta a batida do nada, ela vira Dançarina Eu desci doida pra você Balança, balança Eu vou pra boca, vou descer, vou instigar Vou pra boca, vou descer, vou instigar Olha aqui, essa menina é boa Tá lento, tô descendo, joga a mãozinha pro balão Ah, essa menina é boa Tá lento, tá sério Jogamos pro balão, pro balão, pro balão Eu desci, não baila você Ela gosta de bailar Vira nas torsas no beat, ela encostou na bola no pique, Anitta Ela vira Dançarina G Que? Olha o povo dança nova Como é que é? Doida paciente A garota vipa aí, ó Tcharacat 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 Envia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela anda pra difusão Do nada venceu na vida E o povo cometa Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha Alex Gravações Viajou para Paris Carota vipa em São Paulo E Amistad Ai meu Deus Essa novinha Tcharacat 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 Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela anda pra difusão Do nada venceu na vida E o povo cometa Eu vi aquele coração de longe Ali ó Isso Agora tem carro de luz Oi Deus minha princesa Ai meu Deus Essa novinha tem olifaz Viajou para Paris E Amistad Ai meu Deus Essa novinha tem olifaz Furando meu batera Que o Didi está no PA Eu disse pra ele Que a batera Tem que ser nos peitos Furando, furando Isso aí meu batera Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Todo mundo Alex Gravações O que tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo O brinde é o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É É É Era que eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era louco Na vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tô minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo O brinde é o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Na minha vida Sempre Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo tanto Que curioso Saber se o papai tem uma sede Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda Vai Nunca saber se o papai tem uma sede Se tem chance Porque tem muito interesse Antes Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar Me fala São Paulo Me fala Nunca saber se eu tô sedeiro Ou se eu É o Gui É o Gui É o Gui Napolitano Nunca saber se eu tô sedeiro Ou se eu tô namorando Depende Depende De quem tá Depende Depende Nunca saber se eu tô sedeiro Ou se eu tô namorando Depende Garota Vem pro São Paulo É Doutor de Epo Tá aí O Edu Alô Edu Cadê o Majá Eu vou subir aqui de novo Que eu quero ver lá atrás Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo A mente não tem coração Não tem juízo É aquele momento que todas as pessoas Que estão aqui vão cantar bem forte Você Então jogou nossa história no poço Destruiu, destruiu Joga sua mão lá em cima As duas As duas Na palma Você merece Agora salve meu filho Tira o prato e já Agora se está aí de cama Pra cima Eu bebei do gel Todo mundo se rosa Curtindo na balada Sala no mirote E você de bobeira Sem ninguém Quero ver, quero ver, quero ver Agora se está aí de camarote Eu bebei do gel Todo mundo se rosa Curtindo na balada Sala no mirote E você de bobeira Sem ninguém Todo mundo bota a mão pra cima E diz o que? Vai safadão Vai safadão Como é que você ainda tem coragem de falar Tente na outra claração, não tem juízo Pes no que fez e vem me perto pra voltar Foto focalizando Você não merece Um por cento do amor que eu te dei Clepão Ela jogou nossa história Num poço sem fundo Ainda destruiu os sonhos Que um dia sonhei Quer saber? Quer saber? Bate na palma Bate na palma Bate na palma Bate na você Olha você Ah, ah, Fedu, Fedu Agora se está aí de camarote É duro É nóis, filho Eu bebo do gel 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 Ernesto, acorda, macho O homem passa o dia inteiro tomando vinho E agora quer dormir Acorda o homem, é Erika Galera do Açai no Brown Beijo grande, o meu preferido Obrigado Pra quem vai sair na última música do show do safadão hoje Pra aquele seu amigo cachaceiro que tá do seu lado Essa é a minha música Mas eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu, só que deu Só que deu É errado, deixa eu te contar Vai No cinema, meu amigo, na bala Tô tomando sorvete, um gadozinho, tá na cachaça Que coisa, meu amigo? Prepara São Paulo A frente, lá atrás Levanta, levanta Oh, meus amigos, vou ter Meu Deus Que galera é dessa porra? Oh, meus amigos, vou ter Eu tava ficando louco Bora beber Que eu tô solteiro de novo Alô, São Paulo A gente tem E se a garota vem pinto então Bora beber Que eu tô solteiro de novo Oh, meus amigos Eu tô solteiro Mas eu tava ficando louco Bora beber Quem tá comigo Joga a mão pra cima e diz Faz safadão Eu te sigo Eu te sigo Eu te sigo Eu te sigo Eu comecei a namorar Só pra tentar Me consertar Eu perdi tudo pra mudar Só que deu Só que deu Tá errado Deixa de voltar Eu te sigo Eu te sigo Tá na batera hoje, hein? Pois é, meu amigo Não dá zero, não Cadê os cachaceiros Do garota vip Meu filho Meus amigos Voltei Bora beber Que eu tô solteiro de novo Então, meus amigos Voltei Já tá ficando louco então Bora beber Que eu tô solteiro de novo Complica não Complica não Simplifica pra vida Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Simplifica como sempre Bora beber Que eu tô solteiro de novo Alô, CCG Fodex Olha aí a peça Quem gostou pode botar a mão pra cima Fazer barulho É, meu filho Bono Mel É Alô, rapinha na batera Balança, São Paulo Não Eu preciso de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, senta o corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô no arrependo Porque não falei no seu As frases de amor Que não falei no nosso governador Sentimento proibido Até parece possível E o que essa verana É necessário Até de volta O meu calor Sua boca é minha Estou no arrependo Tão sozinha Sua boca é minha O que é que as duas Estão fazendo sozinha Boca minha Se a garota vir pro São Paulo Toma Não para não, meu batera É que agora que o dia começou a raiar Na sua mesa, na sua vida Júpio Alimentos As melhores cotações do Brasil e do mundo Majores fortes Desvalizei Desvalizei Mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a constelação Nenhuma lágrima Minha vai ver Você te fez ter o meu perdão Meu coração não pertence a Cês tão embriagado não, né? Não dá muita fé da você Pra que, gay, vai Diz É que se mais Se você telefone Coloca a balança Baleza Joga pra cima e diz Que eu não vou ter Mais alto Que eu não vou ter Canta, São Paulo Deixa comigo Que nós já sai de manhã Para que mais Se você telefone Voltar Miguel, 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 Miguel Do Pacajus Fala, vulgar Que eu não vou ter Fala, vulgar Eu já vi Demais Faça o que Sempre fez Ó, os meus contos Aqui um beijo grande Trepo, todo o S Com o lixo do safadão A tropa tá aqui em peso Diamantes do safadão Família da do S Dois lados Também tão por aqui Carigão do lixo do safadão Ator incondicional Visualizei Mas não vou responder Esqueci algum Esqueci, né? Que é um monte Graças a Deus Império do safadão Respeito do safadão Porra Você não vale a consideração Em uma lágrima minha vai ver Piraceiros Estão aqui Cheio Coração não pertence a você Vai! Não dá-me na vida Você não Levanta, São Paulo Levanta Paraca, Paraca e Maricinho 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 Eu não vorei atrás Eu já me vi demais Passa o que sempre fez Que se não me atenda Paraca e Maricinho Paraca e Maricinho Passa o que sempre fez Paraca e Maricinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se você não escutou esse salinho é porque você não tá vivendo sua vida direito Se você não escutou esse salinho é porque você não está vivendo sua vida Se você não escutou esse salinho é porque você não está vivendo sua vida